A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Marado, o dia agora parece que está calmo O dia? O dia agora parece que está calmo Pois, o tempo parece Quero passar ali por Volta dos Suburbios, onde tem as casas Pode ser A CIDADE NO BRASIL Este carro aqui não se preocupa Nós já tínhamos vindo aqui antes Tinha vindo aqui com outro colega Não sei se foi você E era um carro apenas estar abandonado Teve um acidente, ficou aí Tinha vindo Será que passo aqui pelo meio Ou passo lá para esperar E apanho o terceiro da terra Ah, não sei Andou o red E aí Tinha-O F Dieu E aí Quemira Em V Watts Oh, camarada, camarada, vou aqui abastecer a viatura, se você quiser ir lá buscar um coffee pay, também, vai cair o dinheiro que eu tenho aqui, você já paga. Ok, ok. Obrigado. Bom, nós não tínhamos, nós temos uma ocorrência. Você envolveu uma carrinha preta, não era? Ah, acho que sim. Vou virar aqui a volta, a ver se não é ninguém, a ver se eu consigo abordar. Está aí para cá. Olha, olha, queres ver qual é a da fuga? Pois, espera mais. Vamos. Central, CR01 em acompanhamento a uma carrinha preta, chegou ao ver. Scott. Scott. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri